Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Plantão na Polícia Civil, para este final de semana, foi meio movimentado e com várias prisões em flagrante. Tivemos um caso de flagrante de ato infracional, correspondente ao tráfico de drogas, ali no Cachoeirinho, menor surpreendido na prática de tráfico de drogas, e conduzido ao plantão, sendo preendido e encaminhado à Fundação Casa. Tivemos uma tentativa de roubo no bairro Boa Vista, num estabelecimento comercial, um açougue, autor preso em flagrante. Também tivemos uma violência doméstica no centro de Botucatu, autor surpreendido arrastando a vítima pela Rua Major Leônidas Cardoso, autor preso em flagrante. Caminharam ao plantão, depois a cadeia pública de Itatinga. Mais um flagrante de violência doméstica, atendido pela GCM, ali no Cachoeirinha 2 também, autor preso em flagrante. Isso foi no sábado de manhã. Um tráfico de drogas também, no Cachoeirinha, uma mulher presa em flagrante pela Polícia Militar, no sábado de manhã, na prática de tráfico de drogas. Encaminharam ao plantão, depois a cadeia pública de Itatinga. Mais um flagrante de violência doméstica, atendido pela GCM. Autor preso em flagrante, agrediu fisicamente a própria mãe. Isso no sábado de manhã. Foi preso em flagrante também, encaminhado à cadeia de Itatinga, depois de passar pelo plantão. Também tivemos um flagrante de tráfico de drogas, na penitenciária de Itatinga, no sábado. A mulher presa, de 42 anos de idade, quando tentava ingressar com drogas naquela penitenciária, flagrada pelo scanner, pelo equipamento de raio-x, na penaria de scanner, e foi verificado que tinha drogas em suas vestes. Encaminhado ao plantão na Polícia Civil e autuado em flagrante de delito. Tivemos uma captura de procurado em Itatinga, e também um flagrante de tentativa de furto ao estabelecimento comercial em São Manuel, no Jardim Estoril. Isso no domingo à noite. Iniciado preso, ele de 22 anos de idade, foi surpreendido pela Polícia Militar quando estava saindo da loja com os produtos do furto, depois de ter quebrado a porta de vidro arremessando pedras. Então foram essas as principais ocorrências do plantão da Polícia Civil para esse final de semana. Um abraço a todos e boa semana.